Olha a cara de sono por aqui, agora são oito e meia, já tomei café da manhã, hoje eu acordei um pouquinho mais tarde porque eu vou te falar viu, viajar cansa né, a gente sai pra passear, pra distrair, pra entrar de férias né, ficar de férias e distrair, mas cansa passear né. Sai da rotina a gente fica cansada e ontem eu não fiz nada né, não desarrumei mala, não arrumei casa, gente não fiz nada, ontem eu estava assim, emprestava, só fiquei cuidando das coisas do canal, mandei com vocês, vocês viram, pagou, o celular parou, aí apareceu câmera, sabe quando aparece aquele aviso? Isso, câmera parou, fechar aplicativo ou enviar feedback? Eu hein, nunca aconteceu isso na câmera, câmera do celular, esquisito né. Então, como eu estava falando com vocês, eu não fiz nada gente, só fiquei cuidando das coisas do canal, mexendo no facebook, falando com as amigas lá do facebook, com as amigas do instagram, editando vídeo, subindo vídeo, só fiz isso. E falei, ah hoje não, hoje não, estava de férias até domingo, agora vocês, organizando toda a casa que está, uma bagunça, deixei toda a casa limpinha, toda a casa arrumadinha, mas aí a gente chegou, já foi jogando coisa, já foi abrindo mala. Olá, a única coisa que eu já comecei a tirar roupa hoje, pra ver o que eu preciso lavar, é bastante coisa. E tem a roupa de cama pra lavar que eu levei pra Praia Grande, toalha, canga, roupa que a gente usou, muita coisa pra fazer, a casa pra arrumar, almoço pra fazer. E eu conto com vocês aqui nesse vídeo, tá bom? Vem comigo, minhas lindas, não esquece de se inscrever e deixar aquele joinha lindo pra mim, tá bom? E olha, me dêem, me ajudem, porque nós temos muito, 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 muito serviço pra fazer hoje, tá? E eu conto com vocês aqui comigo. Vamos começar? Já coloquei o frango pra assar, o Arthur foi pra minha mãe, eu já coloquei o frango pra assar, e agora eu vou catar essas pequenas bagunças aqui, ó. Eu já fazendo isso daqui, já resolvo uma boa parte do meu dia. Então vamos, 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 ânimo, ânimo, ânimo! Tchau! 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 Nem acredito. Vocês acreditam quantas sandálias eu levei? Eu levei duas rasteirinhas, uma sandália e um tênis. Pergunta o que eu usei. O chinelo. Só. Esses dez dias. Chinelo. Só, 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 só. Levei pro Felipe tênis. Ele foi de tênis. Olha, o Felipe foi de tênis. Ele usou o tênis. O Arthur foi de tênis. Usou o tênis também. Só pra viagem. Lá na cidade nós só usamos chinelo. E eu já separei as roupas. Olha isso. Tudo isso é roupa pra lavar. Meu Deus. E tá um tempo nublado que eu acho que vai vir maior chuva. Choveu essa noite. Choveu de manhãzinha e eu acho que vai vir chuva. Mas não tem jeito, gente. Preciso lavar. Graças a Deus que eu estei indo na garagem. E lá seca bem a roupa, eu acho. Seca bem, geralmente, né? E vamos ver com a chuva, né? Deixa eu mostrar pra vocês mais de perto. Olha só. Aqui eu separei as roupas escuras. Certo? Aqui também tem mais roupas escuras. Que a gente... Eu já tinha no cesto essas roupas. Esse aqui e aqui. Eu já tinha no cesto roupa pra lavar. Que não deu tempo de eu lavar. Aqui são as roupas coloridas. E tudo isso aqui e tudo isso aqui é roupa branca. Que provavelmente elas só serão lavadas amanhã. Porque eu gosto de deixar de molho de um dia pro outro. Com vinagre e sabão em pó. E eu gosto de deixar de molho de um dia pro outro. E aquela lá eu vou jogar fora. Ai, gente. Eu gosto tanto dessa blusa. Dessa blusinha. Mas olha isso. Olha. O que aconteceu? A Sky pulou e me mordeu. E ó. O dente dela enganchou. Tá vendo aqui, ó? O dente dela enganchou e rasgou. E eu amo. Amo essa blusinha. Vou ter que jogar fora. Não dá nem pra costurar. Não dá nem pra costurar. Que dó. Voltando. Já guardei todas as coisas como eu mostrei pra vocês. Tô guardando o Dureflex que eu levei na viagem. Já guardei todas as coisas. Na mala. Já tá desfeita. Já tô lavando roupa. Já tenho roupa estendida. Já vou estender mais uma carga. Agora falta a sala. A cozinha já lavei louça. Limpei fogão. E limpei a mesa. E eu organizei as coisas em cima do balcão. Aqui no meu quarto, ó. Estamos assim. Vou pôr aquela roupa pra lavar agora. Arrumar a cama. E a mala vai ficar pro Felipe guardar pra mim em cima do guarda-roupa quando ele chegar. E aqui temos um menino. Que não foi na escola. Ele tá com uma virose. Chegamos eu e ele da praia com uma virosezinha. Bem fraquinha. Só uma diarreia levezinha. Mas aí eu não mandei ele na escola porque não tá legalzinho, né? Então já liguei pra pediatra dele. Ele tá tomando floratil e eu também. E bastante hidratação. Água, suco de fruta, água de coco. E uma alimentação bem leve. Nós estamos assim. Hoje eu tô fazendo umas batatinhas cozidas. Com um pouquinho de sal. Um arrozinho só com sal. Franguinho engrelhadinho, sem muito tempero. Nós estamos assim. Eu e ele numa comidinha bem leve. Mas tá ótimo. Passeamos. Isso é coisa de praia, acontece, né? E agora eu vou aqui. Lavei a louça. Só ficou aqui o franguinho. Que eu fiz o franguinho assado só com limão e sal. Pra gente comer hoje. Sobre coxa desossada. Eu fiz com limão e sal. Pra variar um pouco do peito de frango. Mas ser frango ainda que é leve, né? Agora eu vou passar um aspirador na casa. Colocar tudo no seu devido lugar. Deixar o banheiro bem limpinho. Deixar o banheiro. 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 Se inscreva no canal 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 E aí